Se meus cálculos estão corretos, atingindo oitenta e oito milhas ou cento e quarenta quilômetros por hora, vai ver uma coisa muito séria. Olha só, olha só! Mano, o que foi que eu disse, garoto? Oitenta e oito milhas por hora! Bond de noventa! Piazão, esse local é um local de inspiração pra você. É, esse local a noite a gente reúne, entendeu? Aí começa a pensar, fazer o rap um ajuda o outro. Aí daqui que sai menos rap da bachada. E você costuma compor sozinho, com companheiros. Como é que funciona? A minha letra até no momento eu fiz sozinho, entendeu? Mas de repente tem um amigo, né? Tipo assim, uma letra pra me ajudar, o amigo Ricardo, o teto, e eu, pode dar uma força. Mas no entanto, o meu rap por enquanto tá sozinho. O menor MC que eu conheci até agora é o Kiel. É isso, Kiel? É isso aí. E Kiel, você tá com quantos anos hoje? Doze anos. O que te levou a começar tão cedo aí, a cair aí no mundo funk, na música funk? Eu comecei essa carreira com dez anos de idade. Então já tem dois anos de estrada. Já. Então já tem dois anos de estrada. Olha o dragão. Olha o dragão que patou. O meu amigo não agradece o gol. Olha o dragão. A gente até o final. Foi um morro de vitória, de quem se amava Melhor de apanhar é o prato que acorda Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava, era o belo momento Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava, era o belo momento Eu lembro do Maracanã, a cor ele sorria O safado ficou rico, da noite pro dia E se ele tem conceito, a igreja é legal Eu não ligo meu amigo, pego ele e dou um pau O coroa se dizia, ser um servo de Deus Quem veio aqui na terra, pra salvar os filhos deus O povo acreditando, a igreja foi crescendo Porra de televisão, o safado enriquecendo Se o chuta soltar, o outro quer dinheiro Eles brincam tempo e rolam com o povo brasileiro O pastor é marginal, da igreja universal Que cantou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau O pastor é marginal, que hoje universal Que cantou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau Que cantou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau Que cantou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau Tata 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 T Obrigado.